Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bom Vídeo Pra Vocês E hoje aqui galera, nós vamos atacar de peso pesado Zizucas Nós vamos farmar recurso aqui pra colocar o nosso arsenal galera para o nível 12 Porque se você olhar o meu arsenal aqui, ele já está desse jeito aqui galera Olha aqui, as tropas que eu mais uso, elas já estão todas upadas Aqui a bombinha, a barragem, o choque, a fumaça, o sinalizador e tudo mais galera Não dá pra eu mexer em mais nada Então aqui eu tenho o tanque, tenho o fuzileiro e tenho aqui o kit médico Mas não é assim que eu mexo ou ataco muito com eles, ok? Então nós vamos estar aumentando aqui o arsenal pra gente poder tá aí o pano Mais uma vez a barragem e a bombinha e assim por diante, beleza? Nós vamos iniciar aqui galera, atacando aqui com peso pesado Zizucas E nós vamos utilizar a fumaça hoje diferente galera Eu vou mostrar pra vocês, pra quem está começando, que nem eu aqui no QG14 Em que momentos você utiliza a fumaça? Não somente naquele método que eu já mostrei pra vocês Que você utiliza o peso pesado e a zuca debaixo da fumaça Ou o guerreiro debaixo da fumaça e assim por diante Porque a fumaça você utiliza ela em várias situações E vamos ver quais as situações aqui eu vou utilizar, beleza? Falando nisso galera, nós já estamos quase chegando a 15 mil inscritos Eu conto com vocês pra divulgar o canal, pra divulgar os vídeos E a gente chegar nessa marca o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá galera, vamos aqui começando o nosso farm de recursos Eu já vou colocar aqui um pozinho aqui na minha estátua de recompensa Porque eu quero que venha mais recompensa além do que eu ganho É muito importante você ter essa estátua na sua ilha Independente do nível que ela seja A minha aqui, ou seja né A minha aqui é de 18 e de 18 ela ficou com 36 Porque eu coloquei o pozinho, ok? Vamos lá Vamos começar aqui então pelo Dr. T galera Começando pelo Dr. T Eu coloquei a habilidade da Brick, o aceleramento Pra gente poder aí É... aproveitar Destruir mais rápido, ok? Então começando aqui galera Já está ali, a tropa já desceu Já está mandando bala ali ó Barragem, barragem daqui a pouco eu vou utilizar Mas olha aqui, eu vou puxar a tropa pra cá galera Porque eu não quero que elas passem perto desse morteiro aqui Como vocês podem ver ali, ali em cima tem Ih não deu, deu tempo, deu tempo Destruiu ali, destruiu Aqui nós temos Aqui, esse cara aqui Né? Uou! Essa bombinha está forte mano! Olha aí galera, então agora está vindo ali ó A tropa Vamos colocar a tropa toda pra cá Aqui eu vou utilizar a fumaça galera É só pra brincar aqui mesmo E as outras ficarem debaixo da fumaça ali, ok? E daí elas vão disparar tudo de uma vez só lá ó Uma Duas E fechou aqui É, ainda nós não utilizamos a fumaça Numa forma que a gente vai defender a nossa tropa Ou até mesmo escapar de algumas armas, ok? Então, já já nós vamos mostrar E eu perdendo alguns pesos pesados aqui Ou todos Nós vamos pra fuzileiros também galera Vamos ver se nós vamos conseguir aí Então, bora lá aqui ó Vocês viram que eu estou zerado de recurso ali galera Eu preciso de recurso aqui O mais rápido possível Então vamos fazer aqui os nossos ataques aqui Rapidamente Se eu estivesse galera com tanques Eu não estaria me preocupando com os lança-foguetes Não estou com os tanques Então os lança-foguetes tem que ir pro Beleléu Porque senão eles vão acabar com as minhas zucas E os pesos pesados eles aguentam galera Eles aguentam porrada Tranquilamente Então vocês podem ficar aí Tranquilaço Bufa, quase Quase que acertou ali Vamos puxar aqui a nossa tropa Lá vem a Brick perdida Meu filho do céu que ela está com esse bug Que ela não vai atrás do sinalizador galera Isso é chato pra caramba Vamos colocar aqui A habilidade de novo aqui da Brick E vamos finalizar o QG2 Vamos lá Vai uma e duas Finalizado aqui Mais uma base do Dr. T Vamos lá Então aqui nós estamos pegando aqui esses recursos galera Porque nós precisamos O Dr. T é muito bom de você atacar ele Você pega recursos extras E eu cara Eu tava zeradaço ali galera Zeradaço Meu pai amado Vamos aqui atacar mais uma vez Cara Nós temos esse lança-foguete aqui atrás Eu não sei se eu tenho energia pra destruir os dois lança-foguetes Então eu vou fazer o seguinte galera Eu vou destruir este daqui E daí eu vou soltar os pesos pesados Né Por primeiro Vamos soltar as zucas Porque os pesos pesados Sempre na frente das zucas galera Sempre na frente Ok Olha lá Agora vamos puxar pra cá galera Olha lá Os pesos pesados estão ainda na frente Beleza Agora vou jogar aqui Caramba Levei Vamos lá Acelera aí Brick Acelera todo mundo pra vir aqui pra cima Vamos jogar mais um choque aqui galera E agora lá vai as zucas Aí ó Tirando as armas ali Beleza Beleza Olha lá Brick É Brick danada Mas tudo bem galera A Brick não veio Mas Nós já vamos chamar ela aqui de novo Em outro sinalizador E ela vai obedecer Quer ver ó Olha lá Falei É um sinalizador ela não obedece O outro ela obedece É pra acabar uma coisa dessa Devia deixar ela morrer lá Mas tá bom Vamos jogar aqui a bombinha Vamos jogar aqui a fumacita E aí todo mundo vai atacar tudo de uma vez E eu acho que é até aqui que eu vou galera O nível 4 aqui da fase do Tortê já não vai dar não mano O negócio já é mais tenso Olha só a demora desse QG cair galera Diferente do 1 e do 2 Tá sendo várias vezes aí Azucas Disparando Vamos lá Mais uma E mais uma Finaliza Boa Finalizada aqui Agora vamos pras ilhas galera Aqui já não dá mais Eu Continuar atacando aqui Porque Eu vou levar porrada Então vamos lá Beleza Então vamos aqui Cara Logo de cara aqui Meninas e meninos Estão me escutando Logo de cara Um nível 43 Olha só esse nível 43 O que ele aprontou aqui galera Ele colocou os dois canhão boom aqui em cima Tem energia a roda aqui Pra eu coletar galera E continuar subindo Esse canhão não alcança Esse aqui Ainda dá pra eu tirar ele Aqui ó Esse lança foguete Eu não vou tirar ele Alcança a tropa Mas O mais preocupante ali É os canhão boom Beleza Então bora lá Esse cara aqui Tá cheio de recurso Cara Esse aqui vai me ajudar Bastante Então vamos começando aqui galera Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Cara Esse mano aqui Tá forte Vamos lá Mais uma bombinha E mais outra bombinha Beleza Tiramos os canhão boom Aqui Eu falei pra vocês Que eu ia tirar ele Na bombinha ali Mas não vai dar não mano Eu vou tirar ele aqui Nos pesos pesados mesmo Galera Eu cheguei muito perto ali E resumindo Me lasquei Até queimei azucas Mas não morreu ninguém Não morreu ninguém ainda Vamos lá Olha aqui galera Agora vamos pegar aqui Vamos Destruir esse morteirinho aqui Destruímos Agora que vem O O O nosso amigo Lança-foguete lá Disparando galera Todo mundo ali E agora A brick galera Olha aí ó Pra finalizar aqui Com chave de ouro Ainda tem um choquezinho ali Que eu posso paralisar As armas lá E Fechou Tá aqui Mais uma base Que foi pro Beleléu Então vamos lá Olha aí Show de bola Pegamos mais duas medalhinhas Foi só um peso pesado Que morreu Então vamos recuperar ele aqui E como que tá essa ilha aqui Cara Nível 45 Mano Cara do céu Cara do céu Ó Galera Nível 45 Essa base aqui Tem um lança-foguete aqui Essa aqui Cara Tá muito forte Tá muito forte Nível 49 Vamos pegar outra base Vamos pegar outra base Uma nível 50 Aqui Vamos ver se o QG tá na frente Galera Sempre é bom se olhar Antes de trocar Se o QG tá na frente Ou não É O QG tá aqui Cara eu acho que esse cara Já tá defendendo O Hammer Só pode Mas tá bom Não dá pra atacar não Vamos aqui Nível 39 Nível 39 Temos aqui Um nível 36 Vamos dar uma olhadinha Aqui nessas ilhas Aqui né galera Vamos ver Como que nós vamos Fazer pra atacar Olha só Esse cara aqui é legal De a gente atacar E vai dar certo Pra eu mostrar pra vocês A questão da fumaça aqui Primeiramente Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar E vamos tirar O lança-foguete Ok Tirando o lança-foguete Ele não vai disparar Contra a nossa tropa Beleza Beleza Olha lá Bum Fechado Aqui nós temos Minas e Minabum Vamos jogar uma bombinha Aqui ó Bem no meio Tiramos elas Olha só Interessante de como Você vai utilizar A fumaça Olha só Agora que nós tiramos As minas dali Você vai soltar Aqui a tropa E vai jogar O sinalizador E joga a fumaça Pra você passar Pelo cantinho aqui E as armas Não te pegar Porque eu quero Destruir aquele QG ali Por trás dele É isso mesmo Mas eu vou subir Aqui pra cima galera Porque eu quero pegar Todos esses recursos Vou jogar mais uma fumacinha Aqui ó Pra vocês verem Como que eu tô Utilizando a estratégia Da fumaça Aí com isso Eu vou pegar Todas essas energias Aqui Vim aqui no meio E destruir o cara Então aqui ó Vou tirar esse Canhão Boom aqui Vamos lá Vamos tirar esse Canhão Boom aqui Já tirei o Canhão Boom Beleza Agora é só A gente pegar Recurso Olha aí ó Recurso não né Pegar energia Beleza Agora sim Vamos subir aqui pra cima Todo mundo lá pra cima Todo mundo Todo mundo A Brick não foi De novo Seria interessante Ela ter ido galera Seria Mas eu já vou chamar Ela aqui de novo Segundo sinalizador Armas todas grudadas Galera Não faça isso Olha aí ó Todas as armas grudadas Aqui O cara acabou levando Um sacode aqui Por causa das armas Todas grudadas Aí ó Agora Ah Utilizei a Brick Mas a Brick não veio Mas finalizamos aqui Do mesmo jeito Galera Olha aí ó Essa é a estratégia Uma das estratégias Que você utiliza Pra destruir Quando o cara Joga todas as armas Pra frente Aí você passa Pelo cantinho ali Despercebido Aí você sobe Pega energia E Arrebenta com o cara Beleza Não morreu ninguém Não morreu ninguém Então temos esse cara Nível 40 aqui Que eu não quero Atacar ele ainda Galera Quero atacar Tem esse outro Nível 40 aqui Pobre Então não adianta A gente pegar Esses caras aqui Vixe maria 57 É essas situações Que vocês Ficam bravos aí Né Eu também fico Eu também fico Não adianta Ó Nível 52 Vamos dar uma olhadinha Aqui no 52 Vamos trocar ele 42 Tá ficando difícil O negócio Ó galera Esse cara aqui Já tem agarrador Tem dois Lança-foguete E ele tá Não tá rico O que que nós tem Aqui de ilha ainda Temos essa 42 Aqui Vamos ver Como que tá esse cara Aqui Eu preciso de recursos Já não deu Eu tô aqui Me matutando aqui Procurando ilha Mas talvez já deu Né galera Não Não deu não Nossa senhora 480 Vamos pegar aqui Ó Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui A pedra E vamos atacar O cara Aqui ó 66 O cara Tem de pedra Aqui Eita Diacho Olha só galera Esse cara aqui É algo Legal De atacar Vamos lá Vamos pegar Esse canhão boom Não Esse Sim Esse de cima galera Porque a tropa Não vai alcançar ele lá Depois Ou vai Vai Então vamos destruir Esse cara aqui E vamos destruir O lança-foguete Galera Nós precisamos tirar Esse cara daqui Senão ele vai Descer Uma sacola Na gente Olha lá Opa Não foi Aqui Você não precisa Se preocupar Ó Joga os pesos pesados Na frente Passa por cima Das minas E daí Com o sinalizador Aqui ó Só pra tropa Vim tudo pro cantinho Aqui ó Ó lá Aí não passa Por cima Das outras minas Beleza Olha aí Agora vamos lá Destruição E massa Deixa eu colocar Um kit médico Aqui Porque essas Metralhadoras Ultimamente Elas estão Fortíssimas Galera Fortíssimas Mesmo Eu quero pegar Aquela energia Lá Agora eu vou arrancar Esse Caiu boom Aqui em cima Ó lá Joguei mais Mais um choque Ali galera E agora Vou acelerar Aqui a Destruição Aqui Pra eu poder Tirar Essas armas Que estão Aqui ó Beleza Agora sim Ó Agora Você utiliza A fumaça Nessa situação Aqui ó Pra tua tropa Não morrer Aí com isso Aí você consegue Aí agora Finalizar O QG Do cara Aqui ó Então Vocês viram Que a minha azuca Estava morrendo Joguei ali a fumaça Protegi a tropa Outra situação Que você pode Utilizar a fumaça Pra você Não perder Tropa Ok Perdi um Decada Aqui galera Perdi um Decada Falta pouco Nós vamos pegar Aqui essa Pedrita Temos um Cara nível Aqui 36 Vamos dar uma Olhadinha nele Vamos ver se Nós conseguimos Destruir ele Ah consegue Vamos embora Galera Vamos aqui Esse farmar De recurso Aqui hoje Tá um pouquinho Mais demorado Galera Mas Vamos lá Não é igual O jogo Da imitação O jogo Da imitação Você vai lá E destrói Tudo Vem um monte De recurso Bacana Olha aí Ó Outra situação A mesma situação Que eu fiz Anteriormente Galera Nós vamos fazer Agora Fica vendo Fica vendo Fica vendo Olha lá Puxei a tropa Aqui ó Ó O canhão boom Mirou galera O canhão boom Mirou Então eu jogo Fumaça Ok Joga a fumaça E protege a tropa Olha lá Ai meu Deus do céu Tô apanhando Beleza Agora sim Jogamos ali um Jogamos uma barragem aqui Enquanto a tropa vem ali Destruindo tudo Vamos tirar esse canhão boom Daqui Vamos jogar outra barragem aqui Barragem Vamos jogar choque Meu filho Choque Agora todo mundo Pro QG Meu filho Todo mundo Pro QG Vamos lá Finalizar esse negócio Olha aí galera Utiliza aqui Mais um choquezinho E vai 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 Pronto Finalizado galera Mais uma vez aí Mostrando pra vocês Como vocês podem utilizar Fumaça Né Pra vocês que estão Iniciando aí Fumaça No QG14 Ela ajuda Muito galera E não perdi nenhuma Zuka Perdi somente aqui 4 pesos pesados Né Beleza Né Agora vamos lá Temos esse cara Nível 49 Que eu nem observei ele Vamos ver aqui Como que ele está Tá forte Tá forte Pra Dedel Esse cara aqui Tem 59 Esse cara aqui Ele já vai fechar Com chave de ouro Galera Pô Mas eu não Vamos abortar aqui Que eu não terminei De arrumar a tropa Meu filho Eita Josh Vamos lá Tropa arrumada Agora vamos atacar Bora 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 Vamos finalizar aqui Aqui então galera Aqui E aqui ó São essas duas armas Que vai detonar a gente Se a gente Deixar elas vivas Beleza Então aqui Fechou Agora vamos pegar aqui ó Ah tem uma mina boom ali cara Essa mina boom vai sair Beleza Pronto Olha aí galera Pronto Puxa a tropa agora Puxa aqui ó Ixi Maria Quase que morreu ali Agora vai vir pra cá Eu vou deixar ali galera É Pegar aqui Essas energias aqui na frente Eu só vou tirar Esse canhão ali ó Que ele vai mirar Bem na hora que ele disparou Eu também Para aí meu filho Puxa a tropa Puxa a tropa Filha da mãe Tá disparando aí Contra a minha tropa né Paralisei aqui em cima galera Vou utilizar a habilidade Da brick Pra acelerar aqui A destruição Pra eu não levar Muita porrada galera Porque quanto mais você destrói Menos dano Você vai levar Ok Então aqui nós vamos tirar Essa metralhadora agora Pronto Tiramos Ó o canhão boom Já mirou ali galera Ó Agora aqui ó Vamos jogar um pouquinho De choque aqui Nos morteiros Ah não 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 Matou um pouquinho Das minhas zucas Mas não tem problema galera Finalizado aqui Não precisei usar fumaça Mas nós precisamos Desse cara nível 40 Porque ele tem Um monte de recurso Um monte de recurso Então vamos lá Mas o importante É eu conseguir mostrar Para vocês Em que momentos Ou alguns momentos Que você consegue Utilizar a fumaça Para proteger a sua tropa Ou para fazer Uma estratégia de ataque Ok Vamos lá Aqui Tá aí galera O arsenal aí Mais uma vez Para a gente upar Tá aí o upando Tem ouro pra caramba Cara Que eu não sei nem onde Eu vou colocar esse ouro Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Brick Brick Ah E esse cara aqui Vamos colocar aqui No Dr. Kavan galera Porque eu estou usando o tanque Muitas vezes Né Então Vai sim Bora Vamos ver o que nós temos aqui Tá de boa Galera Essas são as dicas de hoje São as estratégias Que eu estou trazendo Para vocês Mas No próximo vídeo Vai ter novidades Beleza Ficamos por aqui Um abraço a todos E BOOM Não Não Sim Sim Às Muitas vezes Obrigado.